Nós vamos exibir para vocês, neste momento, um vídeo que nós recebemos de uma cidadã de Pompel que nos enviou nesta terça-feira, dia 23 de abril, que mostra o caos que se tornou a saúde pública de Pompel. Ela está no ponto de atendimento e, segundo ela nos relatou, ela chegou lá meio-dia e só foi atendida às seis da tarde. Ela mandou um vídeo e é de assustar o Pompel supergotado, pessoas recebendo soro nas cadeiras, crianças deitadas no colo de outras pessoas, segundo ela, pessoas no chão e, o mais grave, duas pessoas teriam dado entrada naquele local com o quadro de dengue grave, o que eles chamam de dengue hemorrágica. Nós vamos divulgar isso para a população, espero que vocês reproduzam isso aí, para que cada um tome a consciência da gravidade do momento que nós estamos vivendo e que, infelizmente, o pessoal da saúde tenta colocar uma cortina de fumaça e abafar o que deve ser divulgado para que todos se cuidem. Vejam agora, em seguida, o vídeo que nos foi enviado. Obrigado. 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 Obrigado.